Boa noite, noite de 1º de maio, para mais uma curiosidade bíblica, e essa é a nossa curiosidade de número 487. Estamos falando de curiosidades gerais da Bíblia, e vai aqui mais uma. Você sabia que os queneus foram o único povo amigo que ajudaram os filhos de Israel quando saíram do Egito? Vejamos isso em 1 Samuel, capítulo 15, versos 5 e 6. Chegado, pois, Saúl à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e diz Saúl aos queneus, e ide-vos, e retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Está vendo? Porque eles usaram de misericórdia, agora Saúl falou para eles se retirarem antes do seu ataque. Está aí, os queneus foram o único povo que usou de misericórdia com os filhos de Israel quando eles saíam do Egito. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje, e que se você ainda não assinou o nosso canal, você subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva o nosso canal, clique ao entrar ali no playlist, e ali você irá encontrar uma série de vídeos para você, clicando no playlist em conto 227 passos, com total 6.340 vídeos, curiosidades bíblicas, dificuldades, lições de escola dominical, lições de teologia, uma riqueza de conhecimento para engrandecer a sua vida espiritual. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.